Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal e hoje nós vamos visitar a escola agrária do Instituto Politécnico de Viseu a gente tá chegando aqui na entrada e vamos conhecer tudo o que tem aqui no campus da agrária e aí, vamos lá? Então vambora! Transforme sua vida, palita geral, Estúdio em Portugal Olha, isso tudo aqui, né? Tem várias plantas, tem maçã de várias espécies, várias coisas mas tá vendo como é que tá agora? Porque isso é por sazonalidade, né gente? Quando tá na época de florescer, floresce, mas agora não tá Mas olha só, um vídeo de como que é isso aqui florescido, dá uma olhada aí Ali, tá vendo? São várias videiras que produzem uvas de várias espécies pra depois ser produzido vinho E já pensou se você pudesse fazer o teu próprio vinho? É isso que acontece aqui no curso de viticultura que é um curso técnico onde os próprios alunos produzem os vinhos por isso tem uvas de várias espécies Eu já fiquei curioso pra saber como que seria o sabor do meu vinho Será que eu faria certo? Eu não sei E deixa eu perguntar, a gente também tem que pisar nas uvas pra fazer o vinho? Agora não Não, agora já é automático Eu achando que tinha que pisar na uva pra fazer o vinho, é mole E agora o professor Antônio Monteiro, que é o diretor aqui da Escola Agrária vai acompanhar a gente nessa tour e apresentar um pouquinho dos laboratórios que tem aqui na Escola Agrária Ele é o senhor presidente da Escola Agrária atualmente e vai mostrar pra gente um pouco da estrutura Este é o laboratório de anatomia, em que temos aqui os modelos anatómicos para mostrar aos alunos o interior dos animais e temos ali uma vaca que carinhosamente se denomina Alzira E aquilo lá é de verdade? Aqueles ossos são tudo de verdade? Aqueles são ossos de verdade E ela viveu aqui, essa vaca, ou não? Não, não sei onde é que ela viveu Provavelmente nos Estados Unidos Porque foi adquirida lá Ou seja, gente, a Alzira, ela fala inglês, tá? Ela fala inglês, quer dizer, falava, né? No caso, mas agora não fala Hello, my friend Bateu um papo com ela, não é? E esses ossos todos que eu mostrei aqui na sala, gente, são reais São crânios de animais De verdade, ok? Isso era um bicho E esse material é utilizado nos cursos de engenharia zootécnica Engenharia agronômica e engenharia alimentar E, é claro, enfermagem veterinária também, né? São os principais cursos aqui da Escola Agrária Pra conferir a lista de cursos completa Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo E você consegue ver todos os cursos Oferecidos na Escola Superior Agrária Do Instituto Politécnico de Viseu Portanto, nós estamos aqui na parte da sala cirúrgica Aqui o que parece brinquedos de peluches São modelos onde os alunos treinam As várias operações que Não só operações cirúrgicas Mas as várias operações que eles têm que realizar No dia a dia numa clínica com os animais E saindo aqui do laboratório A gente tem uma sala de aula, tá vendo? Que tem um vidro aqui no meio Então, os alunos daqui Podem assistir a aula do que tá acontecendo aqui Essa é uma das salas de aula equipada Com projetor Com todo o equipamento aqui E, sobretudo, com equipamento técnico Da parte do laboratório E agora uma sala de aula, não é? Aqui da Escola Agrária Essas são salas de aulas com computadores Tá um bocadinho afastado Por causa da pandemia Mas aqui tinha mais computadores Agora tem menos Por causa do distanciamento Mas olha, pra vocês terem uma ideia De como é que é uma sala de aula aqui Da Escola Agrária Com projetor, quadro, tudo direitinho A escola tem um total de 22 hectares É enorme, tem vários prédios dentro desse espaço E aqui nessa parte tem mais o que? Sala de aula, né? Se você tá vindo pra estudar Tem que ter sala de aula pra estudar Vou mostrar pra vocês aqui Como que é o padrão da sala de aula Olha aqui Portanto, aqui vamos É um laboratório da parte de engenharia alimentar Em que temos aqui um conjunto de aparelhos Que utilizamos para fazer diferentes medições Aqui temos a parte ligada aos vinhos Em que medimos a parte do teor alcoólico Dos vinhos Ah, então isso aqui é para a produção de vinho Não é produção, é análise Análise dos vinhos Ok Aqui temos um espectrofotómetro Eu não faço nem ideia de que é isso Maria de João Aqui fazemos então a medição Por exemplo, também nos vinhos Do teor dos compostos fenólicos presentes E outro tipo de medições diversas Portanto, um espectrofotómetro Dá para ver diferentes medições E aqui temos o chamado liofilizador Ou seja, nós quando compramos Por exemplo, aquelas sopas Que não têm água E nós chegamos a casa É só juntar água a sorver Estamos a liofilizar Ah, eu compro várias cebolinhas assim Então é isso que faz, não é? Exatamente Caramba, que legal Já dá para levar para casa E depois já temos as bactérias Vamos observá-las ao microscópio Por isso é que esta sala tem muitos microscópios Aqui tínhamos meios sólidos E também temos meios líquidos Aqui são exemplos de meios líquidos Onde também se desenvolvem as bactérias Para essa parte aqui Ficam os gabinetes dos professores E aqui é a Associação dos Estudantes Da Escola Agrária Me conta, Beatriz Tem muitos estudantes internacionais aqui? O primeiro aluno é um estante de mestrado Brasileiro O primeiro aluno internacional foi um brasileiro? Sim E como que é a integração Do estudante internacional Com os estudantes portugueses aqui? Acho que tem havido uma boa integração Nós também, enquanto Associação dos Estantes Tentamos integrar os alunos internacionais Vindo de fora Fazendo algumas atividades Nomeadamente, no ano da pandemia Não foi possível No entanto, integramos a melhor Forma e estamos sempre disponíveis Para os tantos internacionais Todas as escolas do Instituto Politécnico de Viseu Tem a sua própria cantina A gente vai lá dentro conhecer a estrutura Porque na hora de comer É importante também Se aqui produz tanta coisa A gente tem que comer também Vamos lá, vamos lá ver E aqui o estudante pode se alimentar E comprar refeição Custa em torno de 2,70 euros De 2 a 3 euros Você consegue se alimentar Aqui nas cantinas Da escola Especificamente aqui da escola agrária Aqui a gente não pode fazer muito barulho Porque os coelhos Se assustam fácil Mas olha Aqui toda acontece A produção dos coelhos Eu vou mostrar para vocês Olha só São gaiolas já enriquecidas Em que elas vão poder manifestar O comportamento normal Num espaço que tem disponível E vão pôr os ovos Que depois vão ser recolhidos E aqui é onde ficam, né Os bezerrinhos As cabrinhas Essa daqui Ela está pousando para o YouTube Olha Deixa o seu like Olha Uma coisa super interessante É o instinto dos animais Olha só Eu peguei um filhotinho E a mãe vem atrás Olha só Vou fazer o seguinte Vou pegar esse daqui Vem cá Vem cá Me dá carinho A mãe já está aqui do lado Certíssima Sempre vistoriando Muito que bem Mas é só carinho, tá bom? Está tudo sob controle Não, é engraçado Que eu visito todos os estábulos E a gente continua Com a nossa modelo aqui Inclusive, lá no Instagram Eu fiz uma votação Para escolher o nome dela Se você não segue a gente No Instagram Vai lá Estúdio em Portugal Para decidir o nome Dessa nossa amiga aqui Modelo Que não para de olhar Para a minha cara Os animais devem estar Tudo falando Que povo estranho, né Mas é legal É para quem gosta Tem aqui os cursos Relacionados com os animais E existe a produção E eu acho isso Um diferencial muito bacana Das escolas aqui em Portugal Que você tem esse contato Direto com os animais Direto com a produção agrária Dos legumes Dos vegetais De toda essa organização Desde o plantar Do colher Até o vender Top, não é? Olha, gente Eles já vieram Tudo para a pontinha Para receber carinho Além dos grandes ruminantes Que nós já viram vocês São as cabras As ovelhas E as vacas Também temos esses animais Para fazer parte Da formação Depois do nosso saludo E um se chama Serra E outro Estrela Porque eles são da raça Da Serra da Estrela Aqui a gente não consegue ver Olha, mas imagina Que aqui o editor Coloca uma foto aqui Da Serra da Estrela Isso, a Serra da Estrela Está a cerca de 60 km Aqui da escola agrária E tem neve lá E geralmente dá para ver daqui A montanha com neve Mas agora não dá para ver Porque está tudo nublado Mas o editor já botou Uma foto aqui Outra foto Para vocês verem É top, né A Serra da Estrela É um lugar incrível Aqui em Portugal Todo mundo conhece O famoso queijo Da Serra da Estrela Também, ó Bota a foto aqui Do queijo da Serra da Estrela Gente, que gostoso É muito bom E esses animais Fazem parte Sobretudo dos cursos De engenharia zootécnica Até vai prestar atenção Nos cursos que tem aqui na agrária Engenharia zootécnica Enfermagem veterinária E o curso técnico De produção animal Olha, chegamos aqui No laboratório E encontramos um aluno Que está fazendo o trabalho Final do curso dele E eu já vou perguntar O que é que você está fazendo, Roberto? Me explica aqui O que é que é isso tudo Eu sou aluno de engenharia agronómica Estou aqui a realizar O meu trabalho final do curso É baseado em avalanches Frutos secos Com o principal intuito De termos aqui Análises sensoriais Como extrações de gordura Textura Entre outros A principal finalidade E também está englobada No projeto Valnutz Em que nos vai levar A uma análise Desde os 0 meses 3 meses 9 meses E 12 meses Deste fruto Isto é análise de gordura Ok Hoje temos A diversidade A diversidade De Em várias Temperaturas Ok Aqui temos exames A 35 graus Ok Vão ser retiradas E pesadas Depois Para análise sensorial Desde textura Cor Uma grande diversidade De parâmetros Que nós temos de cumprir E sempre com muito rigor Porque isso é vital Vital para um ensaio Correr da melhor forma Ok Nós temos aqui Tentado intercalar um bocado O trabalho Por causa também Do material E do espaço A colega que está ali Está então a fazer o trabalho Sobre o queijo E sobre as maçãs e as peras E eu sou a que estou a fazer O trabalho sobre os produtos De hortícolas Entre outras coisas E deixa eu perguntar a você Que está falando do queijo da pera Você já comeu o queijo da pera? Já comi tudo É bom? É muito bom Mas aí você só tem que fazer No computador Não tem que comer mais não? É assim Comer é só Para testar a qualidade É só E então está aprovado? Está tudo aprovado Claro É você que fez? Este é um laboratório Que à semelhança Do que se faz Em medicina humana Também se faz Para a medicina veterinária Nós fazemos um serviço De prestação ao exterior Fazemos análises Para o exterior Os alunos estão sempre Convidados A participarem Nas nossas atividades Temos inclusive Um regime de Nós chamamos-lhe Um regime de voluntariado Porque os alunos Inscrevem-se E sempre que nós temos Uma atividade De necrópsia Por exemplo Vamos chamar Esses alunos E claro está Que nada melhor Que eles virem In loco E poderem mexer E poderem perceber Realmente Como é que as coisas Se passam Porque muitas vezes É engraçado A gente ver Uma lâmina Ou um microscópio Mas não se consegue perceber O que é que está Para trás Portanto eles aqui Conseguem perceber isso Conseguem acompanhar As necrópsias E conseguem ter melhor Uma perceção Das patologias Dos animais E o que é que isso Afeta em termos De órgãos E a gente está ouvindo Aqui a mascota Né tadinha Ela está dodói O que é que aconteceu Com ela A nenê tem um problema Deve ter uma bronquita crónica Já toma um broncodilatador E sempre que está Um tempito mais frio Ou que ela manda Aqui em cima Corridita assim Mais expressiva Tem sempre assim Esta tossezita Qual é o nome dela? É nenê Nenê Oh meu Deus E essa é uma componente curiosa Do Politécnico de Viseu Que é a empregabilidade E a relação com empresas Dentro da própria faculdade Para poder também O estudante ter a experiência De entender como funciona O mercado de trabalho Na área do curso Que ele está fazendo E eu vou aproveitar Que eu estou aqui direto Com o diretor Da escola agrária Do Instituto Politécnico de Viseu E professor Eu quero saber Se existe muitos estudantes Internacionais aqui E como é que é o cotidiano Desses estudantes Estudando aqui Na escola agrária Do Politécnico de Viseu Nós temos Bastantes estudantes Internacionais A maioria do Brasil E integram-se facilmente Da nossa comunidade Académica E até aqui social E eu percebi também Que aqui na escola agrária Tem várias empresas Também, né Sediadas no campo Qual é a relação da escola E a preocupação dela Em apresentar o mercado De trabalho para o estudante Me conta um pouco Dessa parte empresarial E mercado de trabalho Para quem escolhe Estudar aqui Na escola agrária Do Politécnico de Viseu A nossa escola Tem várias Dezenas Não centenas De protocolos Com várias instituições Da região E nacionais Em todo o país E também Internacionais Mas concentramos Mais nas nacionais Da região Onde nos inserimos Que é onde os nossos alunos São colocados Para fazer o estágio O estágio Final do curso Também o estágio Onde eles vão mostrar As suas competências Que aprenderam aqui na escola E futuramente Também serão os empregadores Alguns desses alunos Que vão fazer o estágio Ficam Ou arranjam emprego Não sintam Onde vão estagiados Professor Muito obrigado Por ter acompanhado a gente Nessa tour aqui Pela escola agrária E para a gente concluir E para a gente concluir Essa nossa missão Do estúdio em Portugal Aqui visitando A tua futura escola Eu quero saber Qual é a mensagem Que o senhor deixa Para os estudantes Que estão assistindo Esse vídeo aqui E que estão interessados Em escolher O Politécnico de Viseu E nomeadamente A escola agrária Como a sua segunda casa Aqui em Portugal Qual é a mensagem Que o senhor deixa para eles A escola agrária A escola superior agrária De Viseu Realmente pode ser Uma segunda casa Para os estudantes internacionais E para todos os estudantes Em geral Porque nós Somos como uma família Nós temos Um ensino De proximidade Nós preocupamos Os nossos estudantes Queremos que eles Estejam bem Que sintam bem Que sintam integrados Os problemas deles Também são nossos problemas E aqui o ambiente É um ambiente Que iria Familiar A escola Tem 500 alunos E portanto É uma escola Que nos ajudamos Mutualmente E é uma escola Que eu diria Com qualidade Com sucesso E se tivesse que escolher Uma escola Escolher a escola Superior Agrária De Viseu Então é isso pessoal Olha Te espero no próximo vídeo Para conhecer aqui Outras escolas Do Instituto Politécnico De Viseu E também Para você conhecer Um pouco mais Sobre a tua futura cidade Viseu Se você ficou Com alguma dúvida Sobre os cursos Pode consultar O site oficial Da escola Que está aparecendo Aqui na tela E deixa aqui No comentário Você gostou Do que viu Me conta Que eu quero saber Quais são as suas expectativas Que está pensando Em escolher Viseu E não vê a hora De botar o pé aqui Eu fiz o favor De vir aqui Para mostrar um pouquinho Para vocês E deixar cada vez Mais perto A tomada de decisão De você fazer Uma escolha certa Te espero No próximo vídeo Tchau Tchau